Olá meus amigos, passando aqui para fazer um convite todo especial para vocês, no próximo dia 10 de novembro, a partir das oito horas da noite, a Câmara de Dirigentes Logistas de Canindé, CDL, estará promovendo mais uma vez as entrevistas com os candidatos a prefeito de Canindé. Acontecerá no dia 10, com transmissão da TV Canindé e de emissoras de rádio parceiras da CDL. Agradecemos a todos que estarão acompanhando de casa e fiquem ligados que nós estaremos fazendo, eu estarei fazendo toda a cobertura deste evento. Até mais.